Olá, sexta-feira, final de semana chegando, Estação Cultura já está no ar aqui na TVE. Hoje a gente destaca a exposição de poemas de Oliveira Silveira, que está no Centro Cultural da URGS. Também vamos fazer uma entrevista sobre o curso de extensão Vozes dos Espaços Vivos, do Instituto de Letras da URGS. Tem também a Agenda Cultural e quem vai fazer o som para a gente aqui no estúdio é o Guilherme Castelo. E começamos falando sobre a exposição Poeta Vírgula Negro, com poemas de Oliveira Silveira, que está no Centro Cultural da URGS. E quem está aqui para falar sobre isso é uma das curadoras, a Sátira Machado. Sátira é uma amostra que traz esse lado do Oliveira Silveira, poeta, não é? Seja bem-vinda à Estação Cultura. Bem-vinda, Sátira. Gratidão pelo convite, sim. A alegria, então, de nós no Centro Cultural da URGS, em parceria com a Unipampa, com o Instituto de Oliveira Silveira, nós estarmos trazendo à tona esse poeta, não é? Oliveira, que é muito conhecido pela questão do ativismo, da questão de ter sido um dos idealizadores do 20 de novembro. Então, agora, o Ronald Augusto faz esse resgate das poesias e poemas de Oliveira, para que ele seja composto, então, numa exposição no contexto do Honoris Causa, não é? E como foi feita a curadoria para a seleção das obras que o público vai poder conferir ali nesse espaço? Então, a questão se deu muito em cima da obra reunida do Ronald Augusto, não é? Pensando quais eram aqueles poemas que poderiam transcender essa visão de Oliveira. Oliveira, que é poeta desde muito cedo, não é? Que vai, então, contra a questão de não ter as suas publicações no mercado em sua época. Ele, então, que publica as suas próprias edições, vai mostrando o quanto é universal. E isso está exposto, então, ali nas seleções que foram feitas com a curadoria de Nayara, a filha de Oliveira, a Lígia, não é? Do Centro Cultural e toda a sua equipe muito importante para fazer esse detalhamento de mostrar, não é? O quão universal é Oliveira Silveira. Nós estamos vendo aí algumas imagens da mostra, que traz também uma obra audiovisual, não é? Isso. Também foi selecionado algumas pessoas, não é? Que têm uma identidade relacionada à Oliveira Silveira, para estarem, então, declamando esses poemas. Foi gravado no Salão de Atos da URGS e ficou muito bonito, não é? Essa questão interativa e tem mais por vir ainda, não é? Tem a questão da acessibilidade, que a Lígia está dialogando com o Eduardo Cardoso, que vai ser colocada, então, na exposição. A questão, então, também de se pensar o Oliveira no todo da URGS, não é? Justamente fazendo essas relações com outros projetos que estão sendo desenvolvidos para que a gente veja através da exposição. E é muito significativo, não é, Sátira? Que esteja na URGS, essa amostra, pois é um local que ele frequentava muito, ele foi estudante na URGS, então, é especial estar sendo feita na URGS essa exposição. E emblemático neste ano, que desde 2021, com 50 anos do 20 de novembro, sobreinstituído pelo governo do Estado, se pensa nesse resgate que vai culminar com a entrega do doutor Honoris Causa Oliveira no 20 de novembro. Por que eu falo isso? Porque também o curso de letras, não é? Vários cursos de letras, inclusive o Instituto de Letras da URGS, fazem essa reverência a quem são esses nossos autores e autoras negras, principalmente no Rio Grande do Sul. Então, foi uma forma também, não é, de estar contextualizando essas obras. Lembrando que 20 de novembro é o dia da consciência negra, e Oliveira Silveira tem toda uma trajetória importante que marca, né, essa luta, resistência, né, e isso vem como referência universal, tu falavas. E importante também que tu acompanhasse esse processo desde o início, porque o acervo, né, ele foi incorporado ali, né, à URGS. Como é que foi, como é que tem sido para ti, sem coisas por vir ainda, o que que a gente, além da questão da acessibilidade, como é que foi todo o processo para reunir esse acervo, né, que é vastíssimo e importante de ser preservado. Isso, é todo esse contexto de várias universidades, não é, várias organizações sociais, governo federal, estadual, municipal, pensando em preservar essa memória, não é, principalmente porque ela, através do grupo Palmares, é uma data gaúcha, então precisa todo mundo sempre estar lembrando essa questão de quanto essa resistência é importante. E essa exposição, poeta, vírgula negro, né, esse nosso Oliveira, ela marca também já o impacto das ações afirmativas, porque são os estudantes, as estudantes, né, de vários cursos, principalmente da licenciatura, que reivindicam onde nós estamos, o nosso direito que foi negado de conhecer as verdadeiras histórias e as verdadeiras literaturas, não é, negras, dos povos originários e muitas outras, em diálogo com toda essa perspectiva, que vai, então, não é, apontar um novo futuro, inclusive, para o Rio Grande do Sul. E como vai ser, então, essa homenagem do dia 20 de novembro, em que Oliveira Silveira vai receber, então, né, merecidíssimo esse título aí de honoris causa? Então, está toda a Universidade Federal do Rio Grande do Sul engajada a partir do novembro negro, não é, para celebrar no Salão de Atos da URGS, então, assim, eu não posso nem citar todo mundo que está envolvido, que são muitas pessoas, em parceria com a Unipampa, como eu disse, com o Instituto de Oliveira Silveira, nós vamos, então, estar disponibilizando toda essa agenda, não é, nos próximos dias, para que as pessoas se organizem. Tem gente querendo vir do Brasil inteiro, nós vamos tentar passar também, transmitir a entrega, né, de certa forma, para que as pessoas tenham acesso, não é, essa valorização póstuma, é a primeira vez que a URGS dá um título de doutor honoris causa póstumo, e ele que já foi, então, receber o título também pela Unipampa, né, em janeiro, nos 15 anos da Unipampa, no dia 11 de janeiro deste ano. Muito obrigada mais uma vez, Sátira Machado, que é uma das curadoras da exposição, né, Oliveira vírgula, não, poeta vírgula negro, né, Oliveira Silveira, a gente até confunde, né, porque poesia, Oliveira Silveira, é tudo a mesma coisa, né, um bravo representante aí, como tu disseste, gente, do Brasil inteiro interessado, porque realmente a poesia dele, né, além fronteiras, né, para além do Brasil, inclusive, com uma exponência, assim, universal mesmo. Muito obrigada, Sátira, mais uma vez pela presença aqui. Só o horário de visitação, né, Pauleste? Isso, vamos lembrar. À sexta, das nove às dezenove horas, entrada franca. E com entrada franca, isso mesmo. Se vai até o ano que vem, aproveitem. Não tem desculpa para não acompanhar, né, tem que ir lá conferir. Muito obrigada, Sátira, mais uma vez. Eu que agradeço. Bom, e agora é a hora da música aqui na Estação Cultura, e quem vai fazer o som é o Guilherme Castel, que hoje está acompanhado pelo Gabriel Ramos. Vamos de som e depois a gente fala um pouquinho com ele sobre o novo EP que chega às plataformas de streaming hoje. Você vai dizer que há medo, que é porque eu nasci em fevereiro, que eu devo me jogar, descongelar meu coração. Você não sabe do enredo, que atravessou meu samba inteiro, meu envolvimento nesse momento é só com a solidão. Dói, mas faz andar, cada passo tem também um tanto de tropeço. Eu até sei perdoar, mas não esqueço. roxo, meu coração já tá todinho roxo, que a vida bate, é filho e ele frouxo, procuro um jeito de poder curar. Roxo, meu coração já tá todinho roxo, que a vida bate, é filho e ele frouxo, separa o tempo pra poder chorar. pra continuar cada caso traz também a chance de um começo Eu nem gosto de tentar, eu nem gosto de tentar, mas mereço. roxo, meu coração já tá todinho roxo, que a vida bate, é filho e ele frouxo, procuro um jeito de poder curar. roxo, meu coração já tá todinho roxo, que a vida bate, é filho e ele frouxo, separa o tempo pra poder chorar. roxo, meu coração já tá todinho roxo, que a vida bate, é filho e ele frouxo, roxo, procuro um jeito de poder curar. fosse outro caminho que não esse que me trouxe, a um momento que tem quase nada doce, talvez tivesse algo melhor pra dar. Que lindo! Daqui a pouquinho tem mais! E o Instituto de Letras da URGS vai realizar, a partir de 11 de outubro, uma nova edição do curso de extensão Letras e Vozes dos Espaços Vivos. E quem está aqui pra falar sobre isso é a Nidiane Perdomo, que é pesquisadora do grupo Letras e Vozes dos Lugares. Olá, Nidiane, seja muito bem-vinda. Oi, boa tarde, obrigada. Olá, boa tarde. Falar um pouquinho de como é que vai ser esse curso, como será a dinâmica, tem a oportunidade das pessoas acompanharem, né, online, a distância, mas também há a chance de certificado pra quem tem interesse pra fins acadêmicos, conta um pouquinho pra nós como vai se desenvolver. Então, o curso vai ser como se fosse uma reunião do nosso grupo de pesquisa, só que aberta. Então, a gente vai ter a primeira atividade, que vai ser agora, no dia 11, vai ser essa em formato híbrido, né, pra ser assistida presencialmente no Instituto do ILEA, que é lá no campus do Vale da URGS, e também pela internet. E as outras atividades, que vão ser dez encontros, a gente vai poder, vai liberar o link no YouTube, tá tudo lá no Instagram do grupo, pra que todo mundo que tem interesse nesses temas possa participar, possa compartilhar, né, do nosso resultado da nossa pesquisa, que a gente pesquisa literaturas de povos indígenas, literatura africana e de povos tradicionais, e aí compartilhar um pouco com todo mundo que tem interesse de, né, levar essas vozes mais adiante. E vocês querem mostrar, não é, um pouco do apagamento que essas literaturas sofrem, é isso? Isso. A gente trabalha bastante com esse estudo de apagamento de literatura de povos indígenas. Também divulgação de poética e epistemologia de povos tradicionais, como quilombolas. A gente tem uma das falas do curso que vai ser sobre a poética dos povos Yorubá, poética do povo Yorubá. Tem um colega do grupo, o Honório, que vai falar sobre a poética caingangue. Então, também sobre povos indígenas de outras regiões da América Latina. São temas bastante diversos e também vai ter duas falas que vão ser sobre como trazer esses temas pra sala de aula, né, que é muito importante, assim, pra professores, que às vezes não sabem onde procurar, não sabem como abordar esse assunto em sala de aula. E a gente vai apresentar práticas, né, propostas de levar isso e difundir cada vez mais as vozes desses povos. Inclusive, a propósito disso, desse trabalho em sala de aula, tu desenvolveste, né, um jogo que justamente busca fazer essa inserção, né, fazer essa interação dos alunos com essa cultura indígena. Exatamente. A gente elaborou uma proposta de um jogo de tabuleiro que trabalha com as epistemologias dos povos indígenas pra levar pra, de forma lúdica, né, tentar demonstrar essa outra... Que existem outras formas de estar no mundo, outras formas de se relacionar com a terra, que é o que nos mostra o nosso estudo desses povos que estão tão conectados, né, que estão tão arraigados com a terra, com o território onde vivem. E também pra levar pra estudantes, pra todo mundo que tem interesse, que sim, há uma outra possibilidade. Há outras formas. E é um tema de extrema importância, não é, na atualidade, esses povos que sofrem ameaças diariamente, né, a gente tem acompanhado. Exatamente. Nessa época que a gente vive, que todo mundo tá, de certa forma, sendo atingido pelo impacto que a natureza tá sofrendo, impacto climático, que o mundo inteiro vai sofrer e a gente precisa dar espaço, precisa que essas vozes, que essas vozes desses espaços que estão tão conectados, que estão vivos, cheguem a mais ouvidos, né, cheguem e se propaguem. Pra que a gente consiga juntos poder enxergar um jeito de fazer, como diz o David Kopenawa, segurar o céu mais um pouquinho, né, cantar e manter toda essa energia viva, continuar viva. É importante a gente falar de manter isso, né, ainda como incorporado à nossa cultura e daqui pra frente, né, que seja preservado e visto assim com essa autonomia e com essa legitimidade, né, da literatura. A gente teve agora o Euton Krenak, né, na Academia Brasileira. Então, isso já é um registro importante, é um avanço, né, e antes nós conversávamos com a sátira, né, sobre Oliveira Silveira também do apagamento, né, da poética negra. Imagina a questão dos povos originários e indígenas ainda mais apagados, né, sofrem isso de forma mais aguda ainda. E é importantíssimo, então, esses trabalhos pra gente, justamente, poder dar visibilidade e enxergar, né. Exatamente, é um impacto que, principalmente, o nome do nosso curso vai ser Letras e Vozes, porque muitas dessas, dessa epistemologia, desses pensadores, assim como o Euton Krenak, que agora é nosso imortal, eles não apenas escrevem, mas eles muito falam, né, são povos muito baseados na oralidade e é um outro, realmente, um outro tipo de consciência, mas que é muito bonito quando a gente se dedica a estudar e é isso que a gente quer mostrar, assim, que existem outras formas, existem outras plataformas, digamos assim, de se fazer literatura, de se mover, né, pisar na terra e é isso que a gente fala um pouco, assim, de trazer, de não resgatar, porque eu não gosto muito dessa palavra, mas de recuperar, né, essas histórias, toda essa vivência, que foi durante muito tempo apagada, né, foi soterrada em cima de outras formas de se estudar e trazer isso pro nosso convívio, assim, porque são coisas muito, tem uma beleza, uma poética, tá muito ligada com a vida diária, né. Tá certo, então, o curso vai de 11 de outubro até 20 de dezembro e mais informações está, as pessoas podem encontrar lá no Instagram, arroba Letras de Vozes dos Lugares. Muito obrigada, Nidiane. Obrigada, Nidiane. Perdoa pela participação aqui no Estação da Cultura. Eu que agradeço. Ah, e quem quiser a inscrição é até segunda-feira, não é? Isso, até segunda-feira, mas tá todo mundo convidado pra participar, pra assistir, depois vai ficar as apresentações no YouTube também. Tá ótimo, muito obrigada. Obrigada. Agora a gente faz um pequeno intervalo e volta em seguida com mais música. É rapidinho, não saia daí. Meu coração, você não sabe do enredo que atravessa... Me sinto seguro sozinho e apenas sozinho, me sinto seguro. Meu único medo é que alguém apareça Na rua ou dentro da minha cabeça Na luz ou no escuro Me sinto sozinho, seguro E apenas seguro, me sinto sozinho E só o que eu quero é que alguém apareça Derrube a barreira estável e espessa Me tire do ninho Estar só é sempre almoçar Sobras de um jantar sem sal Estar junto é risco de faltar Mas com o paladar total Me sinto seguro sozinho E só o que eu quero é que alguém apareça Derrube a barreira estável e espessa Me tire do ninho Estar só é sempre almoçar Me tire do ninho Estar só é sempre almoçar Mas com o paladar total E depois desse som chegou a hora da gente conversar com o Guilherme Castel Ele está lançando hoje nas plataformas de streaming O EP O Tempo de um Café Olá, bem-vindos, Guilherme e Gabriel também Seja muito bem-vindo Obrigado Então, esse EP que está sendo lançado hoje Não é? Traz quatro faixas E tem um pouco de milonga, um pouco de jazz As tuas referências, não é, Guilherme? É, está saindo Já saiu, na verdade Já foi lançado Na meia-noite ele geralmente sai Então está disponível para quem quiser ouvir em todas as plataformas Ele é essa mistura Eu gosto de fazer Gosto de ouvir muita coisa Então quando eu faço Eu também gosto de fazer coisas que eu gosto de ouvir Então acaba sendo misturado Tem um pouco uma música mais milongada Uma música que é mais um jazz Aquele jazz cigano Um andamento bem para frente E as coisas vão se misturando Até para dar uma dinâmica para quem for ouvir Poder aproveitar todos os momentos E como é que é o teu trabalho de composição? Porque a gente nota que as letras Elas são bem... Tratam bastante do cotidiano, né? Elas trazem o cotidiano E isso toca, né? Muito diretamente o público Porque a gente se vê, né? Nas rotinas, né? Como é que tu tem trabalhado isso? E eu acho que também Contemporaneamente As pessoas têm feito uma reflexão sobre o tempo, né? E esse... O tempo de um café Hoje tudo tão acelerado Tudo tão apressado, né? Exatamente, né? Eu acho que é o... É esse tempo de... O café Ele é muito social também, né? A gente poder parar e tomar um café com alguém Mas ele... Essa ideia vem muito desse tempo sozinho, assim Um cafezinho sozinho Poder contemplar, ouvir uma música Ver a vida só, né? Parar um pouco Parar com esse barulho Ter um pouco de silêncio também Desse agito Uma das músicas inclusive fala bastante disso Desse ritmo super acelerado Dessa cobrança de hiper produtividade sempre E a gente acaba se inspirando, né? Eu me inspiro nessas coisas mesmo do cotidiano Assim, às vezes É uma coisa que a gente vê Aquilo forma uma frase E dá o estalo, né? Isso dá uma... Isso dá uma música E depois a gente desenvolve Assim, pra mim funciona Muito desse tipo Ter ideias com o cotidiano Tá sempre com o olhar atento E guardar ideias E depois desenvolvê-las, né? Bom, você participou de diversas bandas já, né? Não é? Em 2020 você decidiu então seguir a carreira solo Teve uma pandemia aí no meio, não é? Mas como é que tem sido esse trabalho solo? É, desde foi realmente Fim de 2019 que eu decidi assim, né? Gravar as primeiras coisas solo E aí veio a pandemia realmente E o trabalho ficou muito no digital, né? Todo esse tempo Então esse ano realmente o plano foi Ir pro presencial, fazer os shows A gente conseguiu começar a fazer os shows com banda Repertório totalmente autoral Assim, claro, algumas versões Mas... Então agora tá nesse momento, né? Nesse processo de ir pro presencial De encontrar as pessoas De estar junto É, porque nada substitui, né? O digital nos permite chegar em muitos lugares Mas o presencial não... Tá, tem o contato com o público, né? É, isso nada bate isso Guilherme, muito obrigada Daqui a pouquinho a gente ouve mais do teu trabalho Obrigada, Gabriel, também Lembrando então O EP, o Tempo de um Café Já está disponível aí nas plataformas digitais Desde a meia-noite Então é só conferir E pra saber mais das agendas de futuros shows Também tem o perfil do Instagram do Guilherme Que é o arroba Guilherme Castel Muito obrigada Obrigada, até mais E é de música que a gente segue falando Pois a nossa agenda cultural está cheia de atrações Confere aí O Café Fonfon recebe William Michelon Quarteto Nesta sexta, às nove da noite O grupo de vacaria tem foco na música instrumental autoral Milonga, chamamê e tango São ritmos que se unem às influências do jazz e da música clássica No trabalho do acordeonista e compositor William Michelon Jazz e jazz é uma das atrações confirmadas do Capotraste Fest Evento que acontece no domingo no Fuga Bar A cantora e compositora faz um som com inspiração no jazz e na black music Também se apresentam no festival Negrajaque, Isotopos, Akin e muitas outras atrações Que estarão divididas em dois palcos É a partir das duas da tarde Celebrando dez anos de história A Trabalhos Espaciais Manuais se apresenta no CHC da Santa Casa Na próxima terça-feira, às oito da noite A banda, que é uma pequena orquestra É composta por oito músicos e musicistas E explora ritmos como o groove, o jazz, o funk e a música popular Ingressos na plataforma Simpla Olha, tá bem recheada de atrações essa agenda E nós vamos chegando ao final de mais um Estação Cultura Ainda hoje, às dez da noite tem a nossa reapresentação A gente tem um novo encontro inédito na segunda-feira, às duas da tarde Fique agora com mais uma música do Guilherme Castel Um bom final de semana para você Um bom final de semana, tchau, tchau Tinta preta mancha que não sai Fruta fresca, madura que cai E como a chuva molha minha roupa É como açúcar quando encontra minha boca Meu amor, minha amora Namorei teus olhos tristes de quem pouco chora Meu amor, minha amora Hoje sei que o bem que existe é porque tu melhora Gosto forte bate, finca e ilumina Uma brisa leve que nunca termina E como o vento diz pra onde vai o mar A natureza te escolheu pra me guiar Meu amor, minha amora Namorei teus olhos tristes de quem pouco chora E como o vento diz pra onde vai o mar Ai amora